Olá, STJ determina que ex-procurador Deltan Dallanol deve pagar indenização a ex-presidente Lula por conta das acusações feitas sobre o suposto esquema de corrupção em 2016. Servidores do INSS decidem por paralisação para cobrar reajuste salarial equiparado à inflação. E veja também, novo temporal em Petrópolis deixa parte da população desabrigada e diante da condição da cidade, moradores ficam inseguros. Eu sou Emília Bizzotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quarta-feira está começando agora. Central do Brasil Bom, e nesta terça-feira, dia 22 de março, o STJ decidiu por quatro votos a um que o ex-procurador Deltan Dallanol deve indenizar o ex-presidente Lula por dano moral. A indenização, fixada no valor de R$ 75 mil, teve juros e correção monetária adicionados e deverá superar o valor de R$ 100 mil. A indenização inclui a acusação do Ministério Público, na época feita por Dallanol, o apontando pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-procurador usou uma apresentação em PowerPoint em que o nome do ex-presidente aparecia cercado das expressões Petrolão, propinocracia, enriquecimento ilícito e outras expressões. A defesa de Lula afirma que a atitude foi abusiva e ilegal por apresentar o petista como personagem de um esquema de corrupção, o que configura julgamento antecipado. E a partir desta quarta-feira, dia 23 de março, servidores públicos do INSS decidiram entrar em greve por meio da Operação Excelência. Até sexta-feira, dia 25, a mobilização articulada pela Federação Nacional dos Servidores deve provocar a limitação de produtividade dos serviços oferecidos pelo órgão, com o objetivo de chamar a atenção para pautas da categoria. Os trabalhadores estão sem reajuste salarial há cinco anos e pedem agora reposição de 19,99% baseado na inflação. Pedro Luiz Totti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, fala sobre esse momento. Embarque imediato. Hoje, dia 23 de março, os servidores públicos aprovaram a greve por tempo indeterminado. No INSS, nós vamos fazer a Operação Apagão. Nós temos 75% dos nossos serviços estão sendo realizados na casa dos servidores, de forma remota. Então, a Operação Apagão consiste em que os servidores do INSS não acessem os sistemas corporativos. Nós estamos discutindo a nossa reposição salarial de 19,99%, que é desde 2019. Também estamos discutindo a questão do concurso público. Temos uma defasagem de mais de 15 mil servidores e o governo não faz nada. O governo está com uma política no INSS, em todo o serviço público, de desmantelamento do serviço público. No último domingo, dia 20 de março, um temporal alagou a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, deixando novamente mortos, desaparecidos e parte da população desabrigada. O índice pluviométrico registrado na cidade chegou a 534,4 milímetros e, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, esse acúmulo nunca havia sido registrado antes. De acordo com a Polícia Civil, até o momento já foram encontrados oito corpos, sendo que um deles era de um desaparecido das chuvas de fevereiro. Direto do Rio de Janeiro, Jéssica Rodrigues nos traz mais informações sobre a condição da cidade. Petrópolis ainda tentava se recuperar da tempestade que aconteceu há pouco mais de um mês, quando voltou a sofrer com as fortes chuvas no último domingo, dia 20. Os rios que Tandinha e Piabanha transbordaram e novos deslizamentos ocorreram. Na rua Washington Luiz se localizava uma casa amarela que chamava a atenção de quem passava. Com o temporal, o local desabou, deixando três vítimas fatais e uma resgatada com vida. Medo e insegurança são as sensações que moradores de Petrópolis relatam sentir diariamente depois dessas experiências. A psicóloga Giovana Gomes mora em um prédio com vista para a rua Washington Luiz e conta que estava em seu quarto no domingo à noite, quando ouviu um barulho muito alto e correu para ver do que se tratava. Foi quando começou a escutar gritos de socorro vindo do local onde antes ficava a casa amarela. Foi quando eu resolvi começar a gritar com a pessoa também para me comunicar, para ele saber que ali tinha alguém ouvindo ele. Quando a gente percebeu que o bombeiro estava chegando mais próximo, eu comecei a gritar a ele, grita, grita, para que o bombeiro identificasse onde ele estava. A biomédica Laís Essinger também estava presente quando a casa amarela desabou. Ela conta que o sentimento após chuvas causarem duas tragédias seguidas no local em que deveria se sentir segura é arrasador. A gente estava se levantando agora, começando a se reconstruir, seguindo em frente e de novo isso acontece, é muito triste. A sensação que dá é que a gente está abandonado. Quase nada foi feito. Só colocaram tapumes, cobriram algumas coisas, estavam tirando areia, limpando a cidade. Só que o que realmente precisava ser feito, que era a limpeza dos rios. A quantidade de chuva que caiu durante duas horas e meia na cidade no último domingo era o esperado para todo mês de março. O geógrafo Bruno Araújo explica que chuvas como essas são consequências do aumento da temperatura do planeta. As cidades precisam estar preparadas para lidar com esses fenômenos, ainda mais agora, em que esses fenômenos vão acontecer com maior frequência e com maior intensidade nos próximos anos, por conta das consequências das mudanças climáticas. Com a tragédia do último dia 20, ao menos sete pessoas morreram. Bom, e esta semana entrou para a conta mais um escândalo do governo de Bolsonaro. Um áudio do ministro da Educação, Milton Ribeiro, revelou um esquema de um provável gabinete paralelo que controla verbas e a agenda do Ministério da Educação. No áudio, o ministro diz a prefeitos durante uma reunião que, a pedido do presidente Bolsonaro, fosse dada prioridade para a liberação de recursos solicitados por amigos do pastor Gilmar Santos. Partidos da oposição recorreram ao STF e à Procuradoria-Geral da República contra o ministro e o presidente. Para falar sobre o tema e a atual condição do MEC, convidamos Marcele Frossardi, assessora de Programa e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a participar da entrevista central desta quarta. Afonso Bezerra conduz esta conversa. Confira. Entrevista central Olá! A entrevista central recebe hoje a cientista social Marcele Frossardi. Ela é assessora de Programa e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Em pauta, a conjuntura atual do Ministério da Educação, alvo de denúncias sobre influências do Centrão e de pastores evangélicos. Marcele, essa semana um áudio foi divulgado em que o ministro Milton Ribeiro favorecia interesses de pastores durante a liberação de verbas do Ministério da Educação. Qual a gravidade desse caso? É importante a gente ressaltar que o dinheiro, os recursos da educação pública, eles têm que ser direcionados para a educação pública. Então, acho que a principal... São vários aspectos sobre a gravidade desse evento, dessa fala do ministro. Acho que também está relacionado com o indicativo de corrupção no Ministério da Educação. Então, que o ministro tem usado os recursos de fundo da educação para fazer moeda de troca política e também é um indício de que ele, que está à frente de um cargo tão importante para a educação brasileira, talvez não esteja capacitado para se manter nesse cargo. O Milton Ribeiro é o terceiro ministro da educação no governo Bolsonaro, Marcele. Qual tem sido a principal característica dele à frente desta pasta? Ele tem sido bem parecido com os ministros anteriores no sentido de manter um alinhamento com o governo e também de manter a tônica em relação a pautas morais e a educação. Então, ele também tem sido defensor de pautas que são problemáticas, então ele está à frente de ideias como homeschooling, também contra a educação inclusiva e todos esses retrocessos que a gente tem assistido durante o governo. Ele tem sido ministro que se manteve, acho que durante mais tempo no cargo, o que indica também um alinhamento com o governo e com sua base. E muito embora ele tenha falas contidas, quando ele aparece em público, essa fala um pouco pausada, normalmente ele tem atuado de uma maneira geral contra a educação pública e contra uma educação pública de qualidade, além de ser contra políticas que já tinham sido estabelecidas antes da sua chegada no governo e antes desse governo. Marcelo, além das lideranças religiosas, há também relatos e denúncias de favorecimento a parlamentares do Centrão. Em que medida essas negociações afetam o desenvolvimento da educação brasileira? As relações que esse governo tem mantido com o Centrão e esse escândalo agora em relação a essas lideranças religiosas, eles apontam o que já é sabido, de que a política continua sendo marcada por esses esquemas de corrupção. Muito embora esse governo tenha se eleito justificando que seria contra a corrupção e que faria uma limpa nesse sentido. Então, o impacto disso no desenvolvimento da educação é que recursos que deveriam ser direcionados para a escola, para o pagamento de salário de professores ou para reformas, infraestrutura, ainda mais nesse contexto depois da pandemia, em que ficou evidente a falta de infraestrutura de muitas das escolas brasileiras, isso só demonstra o desinteresse de tornar essa educação melhor e de investir para que ela seja uma educação de qualidade para todas e para todos. Até o momento, qual tem sido o saldo dessa gestão e quais são as consequências em um futuro a longo prazo para o setor da educação? Então, acho que a primeira coisa é que esse impacto já está sendo sentido. Então, tanto na distribuição de recursos para todas as áreas, então quando a gente pensa na saúde, na educação, a gente vê que existe hoje em dia um estrangulamento do orçamento para políticas públicas sociais de uma maneira geral, o que está relacionado com a manutenção do teto de gastos e com a opção por uma política econômica de austeridade. Marcele, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Emília, voltamos com você aí no estúdio. Pois é, Afonso. E em nota, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, comunicou que não há possibilidade de destinar para onde vão os recursos do Ministério. Disse ainda que segue os princípios da transparência, integridade e governança, obedecendo às orientações dos órgãos de controle federais. Bom, agora seguimos com o nosso conteúdo cultural. Nascido no bairro Ipiranga, em São Paulo, o cantor e compositor Caio Webb completa 20 anos de carreira. Ao longo de sua carreira, o músico já lançou oito discos e se inspirou no movimento tropicalista para lançar o seu mais novo trabalho. Ode aos Perdedores apresenta uma musicalidade repleta de energia com batuque e guitarra elétrica. E tem show de lançamento em São Paulo, hein? Olha só esse recado. Parada Cultural Salve, salve, sentado Brasil, TVT. Eu sou Caio Webb e estou aqui para convidar vocês para o lançamento do meu disco Ode aos Perdedores. Esse ano eu completo 20 anos de carreira e é a primeira vez que lanço um disco só e um disco de MPB. Um disco que tem muito a ver com a história da música brasileira, com o tropicalismo, movimento modernista e com o ano que a gente está vivendo. O ano que a gente sabe vai ser fundamental para superar esse obscurantismo, esse momento nefasto que o Brasil vive na economia, na política, direitos humanos, arte e cultura. E Ode aos Perdedores é isso, é um chamado através da música contra todo esse retrocesso que o Brasil vem passando. Se você gostou, se interessou, se inscreva no canal do YouTube, me siga nas redes sociais, ouça Ode aos Perdedores nas principais plataformas de streaming e compareça no show, dia 2 de abril, no Espaço Som, na Rua Teodoro Sampaio 512. Espero vocês lá, hein? Valeu! Bom, Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e espero você por aqui amanhã. Até lá! Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.